Com mais gente te ouvindo, o que muda no que você tem a dizer? O que muda é a responsabilidade, eu acho. Eu costumo dizer agora, nada como o jeito que a gente caneta o primeiro álbum, né? O álbum que é pra te tirar da merda, né? Por quê? Porque é de verdade. Porque é uma fome, é um instinto sobrenatural que você tem. E era algo como se eu estivesse realmente emanando poder pra mim mesmo. Eu queria falar as coisas que eu precisava ouvir pra acreditar, né? Eu falava sobre coisas dantescas, sobre como eu era dona da festa toda e que eu estava construindo meu império e que eu era gloriosa. Hoje eu ouço esse álbum, eu dou muita risada assim de pensar quanta autoestima uma expressão é capaz de causar. Eu acho que sentir essa autoestima era algo tão inédito pra mim como aquele adolescente gay que sofreu bullying. Eu acho que sentir aquela autoestima através dessa loira que chegou na minha vida, através do meu próprio corpo, sabe? Aquilo acho que me atravessou tanto, como jovem, que aquilo ali aconteceu. Uma tempestade. Eu não escrevia desse jeito antes disso, né? Eu canetava algumas coisinhas, lembro de anotar a poesia e tal, mas essa coisa do compositor veio a nascer realmente paralelo à Glória Groove. Então esse é mais um presente, é mais uma ferramenta, mais uma skill que a Glória Groove veio trazendo pra minha vida. Depois disso eu nunca mais parei de escrever. Nesses aspectos da produção de uma música, de um disco, de um álbum, qual que você gosta mais? Uau! Os processos são tão diferentes entre si. Eu acho que agora, olhando de longe, assim, esse é o processo que eu mais tenho pensado sobre agora. Eu tenho refletido muito sobre o meu processo de 2016 pro Proceder, que foi o primeiro álbum. Porque eu tenho, acho que, recobrado esse meu fascínio com pontos de partida. E meio que tentando resgatar mesmo, aonde morava essa fome em mim. Porque era algo muito grande, assim. Que com o tempo, isso vai se transformando. Vai se diluindo em coisas, seu interesse vai se redirecionando. E todos os processos me cativam. Por exemplo, Lady Lash, que foi o álbum de maior sucesso na minha vida, foi um processo super dividido, que começou num período, depois de muito tempo eu pude voltar pra ele, saíram coisas novas, diferentes. Tinha uma música que desde o primeiro processo já era a foda, que era vermelho já, né? Tipo, é engraçado como cada um é diferente entre si. E Futuro Fluxo foi sobre essa grande festa. Mas o que eu mais tenho refletido é sobre esse meu processo. O primeiro. O primeiro álbum, o Proceder. Da onde tudo começou pra agora. Sei. Que é isso que você tá chamando, assim, de dar ignição. Isso, de virar a chave. Virar a chave. Eu acho que a gente não passa por um momento só desse na nossa vida, né, Cássio? Eu adoro dar entrevistas assim, porque eu sei que eu vou ter um registro de onde estava a minha cabeça, onde eu estava mentalmente aos 28 anos e eu não vejo a hora de discordar de tudo que eu falar aqui hoje, sabe? Obrigado por assistir.